Os princípios da vida. Primeiro princípio, autopreservação. Então se eu tenho autopreservação e eu sei que a ansiedade não funciona, eu vou ter uma consciência, um desejo sincero de reverter esse processo e não colocar um rótulo na minha cabeça ou no meu coração ou nas minhas costas e sair dizendo pra todo mundo, ah, eu engordo porque eu sou ansioso. Então a ansiedade passa a ser uma justificativa, uma historinha que eu conto pra mim mesmo e pras pessoas que eu tenho um problema que eu não consigo resolver por conta da ansiedade. Não, ansiedade é um problema. Por quê? Porque você está tendo uma resposta exagerada frente a um estímulo externo que é muito pouco produtivo, é ineficiente e que vai me gerar uma série de problemas. Por que a ansiedade gera problemas na nossa consciência? Porque eu vou ter sensações negativas. Eu vou me sentir nervoso ou nervoso, eu vou me sentir com medo. A minha consciência vai mostrar um monte de problemas.